Mãe e filho foram presos, é crime em família. Ó, vou explicar pra vocês aqui. Mãe e filho presos e um outro filho, a polícia também tá atrás. Inclusive, agora a gente vai colocar a cara dele aqui pra ajudar a encontrar. Era o seguinte, Léo, o cabra vai lá, hoje em dia tem muito site, né? Zona tá ficando um negócio... Ô, Léo, zona tá ficando um negócio já meio fora de moda, né? Hoje em dia é site, aplicativo lá, né? Que funciona como a zona, aplicativo... Zona é lugar onde tem acompanhante, zona é lugar onde tem acompanhante. Aí, o que que eles faziam? Eles colocavam a foto lá da mulher bonita, acompanhante bonita, só que não era acompanhante não, era pra tomar dinheiro dos outros. Quer entender? Quer entender? Leonardo Gonçalves, bom dia. Oi, oi, Branquinho, muito bom dia pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral. Imagina só a situação, você entra na rede social, em sites ali especializados em conteúdo adulto, e aí a pessoa bonita, uma mulher bonita, afirmando que nos discursos lá no perfil que ela tava procurando um relacionamento sério, procurando homens para se relacionar, mas, na verdade, esses perfis eram falsos e utilizados aí por mãe e filhos na cidade de Rio Verde. E o grupo de investigação criminal da Polícia Civil de Rio Verde conseguiu aí investigar e descobrir quem estava usando, quem estaria usando, então, esses perfis falsos para aplicar o golpe do amor. Um golpe, então, de estelionatários e a mãe e o filho estavam por trás dessa história, por isso foi cumprido mandados de busca e apreensão. Inclusive, durante esse cumprimento, Branquinho, a polícia encontrou o celular com a conta ali falsa, com a foto de uma mulher muito bonita, atraente, mas que, na verdade, ela não era a dona. E a polícia também descobriu que o irmão desse jovem que foi detido aí, Branquinho, ele também estaria participando desse esquema criminoso. A polícia já identificou três vítimas que caíram na lábia desse grupo aí, dessa turma, Branquinho, e o prejuízo aí chega a 10 mil reais. Por quê? A mulher do perfil falso aí, que, na verdade, era comandado por mãe e filhos, dizia que queria ter um relacionamento sério e conversa vai, conversa vem, dava cota e, depois, a certa altura aí da conversa, ela pedia dinheiro para fazer transferência. Pix, também, por transferência bancária, pedia dinheiro. Aí, a pessoa caía na lábia pensando que ia ter um relacionamento com a pessoa do perfil e, na verdade, era golpe. Depois que depositava o dinheiro, ó, vazava fora, Branquinho. A polícia prendeu e divulgou as imagens aí para tentar localizar mais vítimas desse trio. É o seguinte, Léo, a mãe, né, provavelmente era dona da zona, antigamente. Aí, a zona quebrou porque agora tem os sites lá de acompanhantes, né, e tal. O que é que ela pensou? Ela e os filhos dela. Bora formar aqui uma associação criminosa. Nós aqui, mãe e filhos, né, família que trabalha junto também. Quando trabalho é certo, cresce junto. Mas quando é errado desse jeito aí, vai presa junto. E essa aí vai ser presa juntinha, inclusive. O que é que ela pensou? Nós vamos dar um jeito de ganhar em cima aqui. Aí colocava a foto da moça lá, acompanhante, pp, 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 pp. Aí o cabra ia lá, ó, negociar com a acompanhante e tal e coisa. Quando é fé, eles começavam a extorquir a pessoa. Falando, não tem nada de acompanhante, não. E se você não pagar tanto aqui, vai divulgar para a sua família, para a sua esposa, não sei o quê, não sei o quê. E nessa aí, o golpe rolava e rolou bastante. Inclusive, se a gente conseguir encontrar a imagem do filho que está, né, a mãe e um dos filhos já estão presos já. Tem outro que está foragido, aí a polícia está atrás. Se a gente conseguir encontrar aí, coloca aí, que a gente vai colocar na tela para o pessoal ver. E quem sabe, né, não encontrar esses aí. Inclusive, se tiver a foto dos outros também, a polícia divulgou a foto da mãe e da filha, do filho que foram presos. Até porque a polícia divulgou, até porque eles podem ter cometido outros crimes como esse, podem ter outras vítimas e eles podem ser iniciados aí mais vezes. Valeu, Léo. Daqui a pouco, a gente volta.